Música Sou fundadora e diretora nacional da região sudeste do IBDFAM e este ano nós vamos completar 20 anos da fundação do nosso instituto. Não parece que 20 anos já se passaram, mas realmente são 20 anos de grandes conquistas, de grandes avanços. Eu sei dizer que nós refizemos o direito de família, o direito das sucessões durante todo esse ano. Portanto, é tempo de comemorarmos tudo isso e eu os convido para que façamos essa comemoração juntos no nosso 11º Congresso do Instituto Brasileiro de Direito de Família, 11º Congresso, que acontecerá em Belo Horizonte nos dias 25, 26 e 27 de outubro próximo. A minha própria palestra será uma revisão do próprio tema sobre o qual falei há 10 anos no 7º Congresso do IBDFAM a respeito do tema A indignidade como exclusão do dever de alimentar. Eu gostaria muito de vê-los a todos lá no IBDFAM, todos juntos, para comemorarmos esse aniversário de 20 anos do nosso instituto. Um abraço! Música Música